Um salve pra você que se liga aqui no canal, que é o seu Thiago Franklin e você está no meu canal. O canal do Torcedor Botafoguense, o canal onde você tem tudo sobre o goleiro. O Thiago Franklin, pra quem não me conhece, jornalista botafoguense, blogueiro, youtuber, tudo em relação ao jornalismo. Eu faço esse canal exclusivo pra você, alvinegro. E nesse vídeo de hoje, vou conversar com o João Paulo, que ontem acertou a sua saída para o Seattle Sounders, da NLS. O papo aconteceu na última quarta-feira e ele iria ao ar amanhã. Estou antecipando para hoje, já que tem um motivo especial. É a última entrevista do João Paulo como jogador do alvinegro. Eu acho que vale muito a pena você observar e você assistir. Já que ele falou algumas coisas, falou sobre o Glorioso, perguntei pra ele algumas coisas que vocês me mandaram através do Twitter. Vale a pena você acompanhar as declarações do João com a camisa do Glorioso. Qual a última vez que você talvez veja o João Paulo trajando o uniforme do alvinegro? Então, assista aí, já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo do seu grupo do WhatsApp favorito. As perguntas foram referentes ao Botafogo, porque ele ainda estava no Botafogo. Você não tinha mais aquela certeza da sua saída ou permanência. Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu antei pra ele várias vezes se ele ia sair, se tinha vontade de sair, se ele ia ficar no Botafogo. Mas assista aí. Vamos deixar o João Paulo na saudade, no coração do torcedor botafoguense. Boa sorte, João Paulo. O Seattle Souders, você é um cara que merece muita sorte na vida pelo caráter que você sempre teve. E esta entrevista está indo ao ar em nome de 1xbet. 1xbet é parceiro aqui do canal do TF e ele tem hoje a possibilidade de você apostar em relação à partida do Botafogo, a partida entre Botafogo e Vitória, amistoso de pré-temporada. Vou colocar aqui agora pra vocês a tela das possibilidades desse jogo. Se você tem menos de 18 anos, você não pode entrar nesse site. Mas se você tem mais, tem toda a possibilidade. Link do 1xbet você encontra aqui no primeiro comentário e também o código canal do TF, onde você pode ganhar até 100 reais de bônus. 1xbet é parceiro aqui do canal do TF. Então, vamos em entrevista do João Paulo. Um abraço pra vocês, meus amigos e minhas amigas aqui do canal do TF. Olha quem estou do lado. O belo e a fera, será? Mais ou menos isso, né, João? Mais ou menos. Obrigado pela participação, João. Valeu. Foi um pedido de vários torcedores botafoguenses. Pô, vai lá na pré-temporada, Térsia. Conversa com o João Paulo. O João Paulo é nosso ídolo. O João Paulo é a nossa referência. Eu vou fugir um pouquinho, João, daquela situação das perguntas serem formadas por mim. Coloquei no meu Twitter e deixei a galera mandar lá várias perguntas. Chegaram, sabe em quantas? Mais de 400. Então, selecionei algumas, as mais leves. Seleciona bem, não me compre. É, você teve pedidos de casamento. Teve gente oferecendo a mãe, irmã. Falando que o João Paulo, o negócio foi feio. Eu escolhi as coisas mais, digamos que, dentro do padrão. Inclusive a minha esposa. Quando eu falei com ela que eu queria te entrevistar, ela pede para ele gravar um vídeo para mim. Pede para ele gravar um vídeo para mim. Até a minha esposa. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. É uma situação que passa daquele ponto de tranquilidade. João, vou começar com a pergunta. Antes, deixa o like, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo aqui no grupo do seu WhatsApp favorito. Porque trazer o João Paulo, o canal precisa crescer, crescer e crescer muito mais. João, a primeira pergunta é do Tamas Baracho. Você aguarda alguma oferta do exterior? Ou o pensamento só está aqui dentro do Botafogo? Bom, eu sou muito consciente quanto a essas questões. Eu já estou chegando perto dos meus 30 anos. Então a gente vive ano após ano com especulações, com algumas coisas. E realmente, esse final de ano de 2019, eu tive um interesse dos Estados Unidos. Que acabou não se concretizando. E eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Tem um rapaz aqui na Tirolisa. Eu perdi o raciocínio. Mas a gente leva com muita tranquilidade essas questões. Eu sou e sempre fui muito pé no chão. E no momento eu penso só no Botafogo e continuar crescendo com o público. Mas o que houve de errado em relação a essa proposta lá nos Estados Unidos? Soltou um acordo salarial? A proposta não chegou da maneira que o Botafogo queria? Bom, na verdade, teve uma conversa preliminar e acabou não se concretizando. Agora, pelos fatores que levaram a isso, eu não sei te responder. Mas, como eu disse, eu sou bem tranquilo quanto a isso. E bem focado aqui no Botafogo. O PH Valente também, mais ou menos, nessa situação de transferências. Você ficou frustrado por não ter sido concretizada? Não, de maneira nenhuma. Eu tenho um sonho ainda de jogar fora do Brasil, por nunca ter jogado. Sempre foi um sonho meu passar alguns anos no exterior. Mas isso não quer dizer que eu fujo das minhas responsabilidades, do que eu tenho que fazer. Sei da minha missão aqui, sei do que eu tenho que fazer no dia a dia. E levo isso muito a sério, sempre tentando ajudar o Botafogo. O Igor Navarro, qual foi o seu momento mais marcante com a camisa do Botafogo? Ele disse que te ama muito. Obrigado. Agradeço. Bom, acho que aquele gol contra o Nacional na Libertadores foi um momento ímpar, né? Pela importância do jogo, competição internacional. E, de maneira que foi, um jogo muito difícil, um mata-mata. Dá pra dizer que foi o mais marcante. Ajudou bastante gente a passar daquela eliminatória. Você quase tirou o Botafogo, né? Você sabia disso? Não. Quando você jogava pelo Santa Cruz, Botafogo e Santa Cruz, jogo lá no Arruda. Botafogo ganhava a partida por 1x0, gol do Rodrigo Pimpão. Teve uma falta na entrada da área. Se aquela bola entra, o Botafogo não teria chegado na Libertadores. Como que são as coisas, né? Você saiu do Santa Cruz naquele final de ano e chegou no Botafogo. É, tem uma curiosidade que, em 2015, na Série B, Botafogo e Santa Cruz estavam na Série B. Eu estive muito perto de já ter vindo para o Botafogo. Acabou naquela final de Série B e acabou que, um ano depois, isso se completizou. João, o Marcos Carvalho te pergunta. Como os jogadores lidaram com a mudança na direção e no departamento de futebol? A saída do Anderson Barros mexeu com vocês? A gente nunca escondeu que o Anderson era um cara muito próximo de nós. A gente via muita crítica em cima dele, mas era um cara que se desdobrava. Tinha que fazer funções que, às vezes, nem cabia a ele. Ele estava cumprindo, estava tentando ajudar. Era um cara que nos ajudava e auxiliava bastante. Tinha toda a confiança do grupo. E eu confesso que agora a gente ainda está muito recente para a gente opinar e falar qualquer coisa. A gente teve um primeiro contato agora com o Spinoza, que está chegando. Um cara muito legal, com muita experiência no futebol. Tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido e vai contribuir bastante com a gente. E também na direção teve algumas mudanças, mas é muito recente. Então, a gente espera que todos contribuam e que a gente ande junto em 2020. Com certeza, porque a situação do Botafogo precisa de alguns ajustes. Até para uma tranquilidade maior para vocês conseguirem fazer o trabalho de campo. Com certeza, a gente preza por isso e espero que em 2020 essas questões não sejam marcantes, não façam parte do nosso dia a dia, que a gente consiga ter um ano mais tranquilo e também com melhores resultados. O Saulo Oliveira te pergunta, João. Com uma provável SA, acredita que sua carreira pode ser melhor cuidada em relação ao Botafogo? Não valeria a pena esperar e não antecipar uma possível negociação, mesmo com o clube precisando? A sua opinião sobre esse assunto? Acho que todo mundo se fortalece, não só o atleta, os funcionários. Acho que o Botafogo, em geral, ficaria mais forte dentro do cenário brasileiro. A gente sabe a dimensão, para quem vive aqui, da força que o clube tem, só que no momento ainda tem que dar esse passo adiante, tem que crescer, tem que se encorpar mais. E a gente vê que isso é possível e a gente espera que isso aconteça, para que todos se beneficiem, para que o torcedor também volte a acreditar mais e a gente faça um Botafogo mais forte. João, o Wanderson Mauro. Qual posição você prefere jogar no meio de campo? Se é primeiro, segundo ou terceiro homem? Bom, eu, ser bem sincero, assim, eu gosto de jogar nessas três funções, tanto como primeiro, segundo, até de terceiro. Mas eu acho que eu me encaixo melhor, por característica, como um segundo, por ter um bom passe, por ajudar na marcação. Eu gosto de fazer esse papel de voltar, de ajudar. Então, eu acho que eu me encaixo bem nessa função. Claro que a gente sempre respeita as decisões de quem está no comando, para o melhor do time. João, agora as perguntas em relação ao tema mais tranquilo. O Bruno e Beatriz, a Alice, o Daniel Moore e o Cândido perguntam sobre uma coisa. A touca. Muitos falam que você deveria usá-la sempre. E outros falam assim, poxa, teve a peruca do Michael Sowell aqui no Botafogo, poderiam lançar também a touca do João Paulo. Qual a relação que você tem com essa touca chamada de touca mágica, que os torcedores botafoguenses tanto falam? Eu acho que eu consegui me desvencilhar um pouco. Teve um momento aí que eu saía na rua e todo mundo falava, não esquece da touca, coloca touca. E agora até o brasileiro, mesmo quando eu jogava bem, viam alguns elogios e falavam assim, jogou bem assim. Imagina se tivesse com a touca. A touca tem alguma mística, alguma coisa ali não, né? Não, acho que não. Tenho que puxar um pouco para o meu lado também. O Seropédica pergunta, em relação à barba, o que aconteceu com a sua barba? Por que você tirou a barba na série? Para não ser reconhecido? Não, não, nada disso. Bom, eu já tinha falado na metade do ano lá em casa que plantei mudanças e eu fui preparando. E agora já está começando aí. Mas você vai deixar ou vai... Não, ela vai crescer. Vai crescer, vai voltar a ser o João Barbudo de sempre. João, o Cândido, temos um amigo da imprensa, que eu não vou revelar o nome, por questão de respeito, que quando te vê, ele está aqui na pré-temporada, fica louco. E o público masculino do Botafogo também fica louco com a sua aparência e que você é um homem bonito, vistoso. Ele pergunta, como é ser o melhor volante e o homem mais lindo da atualidade? Não, eu não me considero assim, para tudo isso, né? Acho que eu não passo vergonha, mas não é para tanto. Agora uma pergunta minha. Até onde você acha que o Botafogo pode chegar nessa temporada? Bom, é difícil, é, por estar ainda no início. A gente sabe que houve... houveram algumas mudanças. A gente está ainda em processo de... de passar aquilo que o Valentim quer para quem está chegando, reforçando o grupo, o elenco. Mas a gente quer dar um passo de cada vez. Acho que a gente não pode aqui estar falando muito lá na frente, em brasileiro. A gente tem que focar agora no Carioca, começar bem. Já quem vai jogar agora no sábado, já dá o start para que a gente possa... Cada final de semana está cumprindo o nosso papel, fazendo o nosso papel bem feito. Para que a gente possa ter uma caminhada que vai ser longa e dura, né? Como foi ano passado, mas a gente sabe que... que a gente tem força, a gente pode acreditar que a gente pode ir longe. Deixa um recado aí para a torcida botafoguense que está te acompanhando aqui no canal do TF. Justamente isso, filho. Possam acreditar na gente, que... quem está aqui também acompanhando tem visto o quanto a gente está se esforçando, o quanto a gente está treinando para valer mesmo, para poder elevar o nosso nível e que a gente consiga ter bons resultados já agora, né? No início do Carioca. E um grande abraço a todos. Que tenham todos um grande ano. João, obrigado pela sua participação. A gente sabe que vocês estão na correria dois períodos de treino. Agradecer ao Caco, assessor de imprensa do Botafogo, pela moral que ele deu aqui para o canal do TF. Tenho certeza que essa entrevista vai bater todos os recordes. Espero que mais para frente a gente faça outra. Vamos lá. Aí pensando no título do Botafogo, alguma coisa bem mais tranquila. Estão em busca disso. Com certeza. Eu termino meus vídeos assim. Isso serve para mim, para você não. O Rocher é feio. O dele não tem nem como falar, né? Mas o conteúdo do canal do TF é bom. Espero que vocês tenham gostado. E boa sorte, João, nessa temporada. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço.